O escape suspendeu a greve dos trabalhadores do Instituto do Arquivo Nacional, que estava agendada para hoje e amanhã, na sequência de um encontro promovido pelo vice-primeiro-ministro. O pré-aviso de greve foi endereçado à Direção-Geral do Trabalho no passado dia 15 de julho e a reunião de conciliação com a presidência do Instituto foi agendada para passar a sexta-feira. A luta sindical e laboral dos trabalhadores do Instituto do Arquivo Nacional tem a ver com a exigência da aprovação, publicação e implementação dos novos instrumentos de gestão dos recursos humanos, tendo em conta que o Orçamento de Estado para o ano de 2021 já estava preparado para suportar o impacto financeiro da implementação do PCCS.